Jogada essa, triplou bem maior, pintou o gol, portou mais um, barra pra cá, golaço, 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 golaço! Gool! 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 Do garoto extraordinário de Neymar, da grande promessa do futebol brasileiro, ele pega no contra o gol, chamava atenção ainda nessa primeira etapa, não tem cobertura, não tem sobra, é só o zagueiro, aí é mortão, ele pegou, partiu pra cima, encarou o zagueiro, cortou no pé direito, triplou o primeiro, triplou o segundo, e a torcida explode no ABC, Neymar, 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 Neymar é o que grita a torcida do Peixe, jogadaça do garoto Neymar, mais uma vez ali pra mexer com o torcedor do Santos, pra deixar o torcedor esperançoso, no surgimento de mais um craque do futebol mundial, Neymar, espetacular, Jesse Nascimento! Sensacional, pra mim o gol mais bonito do campeonato paulista até o momento, chamou os zagueiros lá pra dançar, foi fazendo fila, na saída do goleiro colocou uma 0 e mais Peixe!